Paceata do movimento salve a rodovia federal BR 251 Responsabilidade do governo do estado, responsabilidade do governo federal Comunidade impasseata em prol do asfaltamento de melhorias da rodovia Para que faça seus escoamentos de mercadorias, de plantio Para que seus estudantes possam ir às escolas Para que os comerciantes, agricultores possam colocar suas mercadorias nas feiras Colocar suas mercadorias na mesa de cada cidadão ilhaense, de cada cidadão ibueremense Então, e a comunidade aqui impasseata Cordeira dando apoio, motocicletas, veículos Dando apoio a esse grande movimento em prol do benefício dessas duas comunidades E Deus, igual a D, mano